Bem pessoal, quem assiste Jogos da Copa sabe o quanto a gente fica emocionado. O coração acelera, a boca seca, ou às vezes uma sensação de mal-estar quando o jogo está apertado. Então, isso é um fato. E muita gente tem perguntado assim, Júlio, aumenta o número de infartos durante os Jogos da Copa do Mundo? E os pesquisadores já fizeram e tem vários trabalhos mostrando sobre isso. Eu achei bem interessante o que está aqui no Brasil, vou deixar aqui na descrição, justamente mostrando isso. Eles fizeram análise de dados e essa análise de dados mostra que realmente durante os Jogos da Copa do Mundo do Brasil aumenta a incidência de atendimento de infarto agudo do miocárdio. Por que, Júlio? Muito provavelmente por causa dos Jogos? Sim, porque a data, o dia dos Jogos, a gente sabe que o brasileiro é das maiores audiências do mundo de Jogos da Copa do Mundo, o Brasil inteiro para, então é um fator sim dependente. Normalmente durante esse período da Copa, em muitos locais as pessoas não trabalham, ou reduz a quantidade de trabalho, então o fator independente é muito provavelmente essa questão dos Jogos da Copa do Mundo. E vários trabalhos, não só esse brasileiro como outros, corroboram para isso. Tem um trabalho alemão bem interessante, publicado em grande revista, justamente na Copa do Mundo da Alemanha, em revista New England, que é uma das revistas maiores de impacto, mostrando dados semelhantes. Então quando você tem um trabalho que mostra e outros corroboram, e ainda faz o sentido biológico, por que aumenta a chance de infarto? Porque você está vivendo um estresse agudo. Ah, Júlio, mas só estou sentado assistindo como torcedor. Mas seu corpo, ele entende aquilo como estresse. Você está tenso, você está nervoso, então libera uma série de substâncias que faz a pressão subir, o coração acelerar, toda essa sensação de frio na barriga, de angústia, tudo isso são substâncias que o seu corpo libera. O cérebro entende o que está acontecendo com você, vê aquilo como uma situação de emergência, porque você está ansioso, está isso, libera essas substâncias e aumenta a incidência. Então fica atento. Júlio, então eu não devo assistir? Não, ninguém está falando isso. Mas tem que ter cuidado de pessoas de grupo de risco. Pessoas cardiopatas. Então você tem que criar uma série de estratégias para que aquilo não seja tão tenso para a pessoa e ela não passe tão mal. E algumas pessoas até vão evitar assistir para não ter nenhuma consequência maior, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado. Obrigado.